Bom dia! Vamos lá com mais um aulinho de matemática. Hoje vamos começar a nossa revisão do módulo 2, certo? Então você vai fazer agora a 181, a 182 e a 183, tá? Revisãozinha, né? Facílima. Vamos corrigir agora? Página 181, primeira questão. Para acomodar o público em um recital, né? Que é uma apresentação musical de piano. As cadeiras serão colocadas em fileiras. Determine quantas cadeiras serão dispostas se houver oito fileiras com nove cadeiras. Facílimo, né? É só multiplicar. Oito vezes nove, 72. Certo? Oito vezes nove, igual a 72. B, treze fileiras com quinze cadeiras, treze vezes quinze. Tá, gente? Ó, não tem segredo. O item A, você vai fazer oito vezes nove. E no item B, você vai fazer treze vezes quinze. Certo? Só multiplicar os dois números e dá 195. Certo? Segunda. Em cada item, há uma sequência de números com uma regra. Determine os três próximos números e descreva a regra. Do item A, era só multiplicar vezes três, tá? Então, cada número seguinte é o triplo do anterior. Então, quatro, doze, trinta e dez, trinta e seis, cento e oito. Vou botar aqui, ó. Item A, cento e oito, trezentos e vinte e quatro e novecentos e setenta e dois. Era só multiplicar por três, ó. Tá? Que ia dando o número seguinte. Certo? No item B. Cinco mil cento e vinte, dois mil quinhentos e sessenta, mil duzentos e oitenta, seiscentos e quarenta, trezentos e vinte e cento e sessenta. Então, qual foi a regra pra descobrir o item B? Era a metade do número. O próximo era a metade do anterior, tá? Então, ó. Seiscentos e quarenta, o próximo número, como era a metade? Trezentos e vinte. A metade de trezentos e vinte, cento e sessenta. Então, a regra era essa, a metade, tá? Então, questão três. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar trinta e nove, tá? No primeiro. Vezes quarenta e um. Né? Então, fica trinta e nove. Aí fica... Então, ó. Você ia completar esses dois. E esses dois. Certo? O próximo é quinze. Você ia completar esses dois. No item B. Círculo, tá? Tá aí, ó. Do jeito que você tem que completar. Tá certo? Página 182. Quarta. Valentina recebe dois mil e trezentos reais de salário. Dessa quantia são gastos novecentos com aluguel, trezentos e cinquenta com supermercado e a metade do que sobra é reservado para despesas da casa. Quantos reais Valentina reserva para despesas da casa? Então, novecentos do aluguel mais, cadê aí, trezentos e cinquenta do supermercado, dá igual a quanto? Mil, duzentos e cinquenta. Aí ela tem uns dois mil e trezentos do salário dela, menos mil duzentos e cinquenta, que é o que ela gasta, certo? Dá mil e cinquenta. Desses mil e cinquenta, a metade é o que ela gasta com as despesas de casa. Não é isso? Então, quinhentos e vinte e cinco é gasto com as despesas de casa. Quinta. Observe a seguida, a tábua de passar roupas e meça o ângulo indicado. Ele tá mostrando aí, né? O ângulo indicado é agudo, reto ou obtuso. Esse aí de sessenta e quatro, pintadinho de azul aí, ó. É um ângulo agudo. É menor do que um ângulo de noventa graus. Bem, em sua opinião, o que aconteceria com a tábua de passar roupas se o ângulo indicado fosse de cento e vinte graus? E se fosse de cento e oitenta? Acho que ela abriria totalmente assim, né? Ia mudar totalmente a estrutura da tábua, né? Ela não ia mais ficar nessa posição. Questão seis. Algumas poltronas de ônibus para viagens possuem regulagem de inclinação. Especialistas recomendam que para descansar em uma posição relaxada, o ângulo de inclinação entre o assento e o encosto deve estar entre cento e cinco e cento e oito graus. Ah, o ângulo de inclinação ideal citado é agudo ou obtuso? De cento e cinco e cento e oito. Ele é o quê? Obtuso, né? Que ele é maior que noventa graus. Então, ele é obtuso. E qual das poltronas acima está na posição correta para descanso? A que tem cento e sete graus ou que tem oitenta e nove graus? A que tá com a inclinação de cento e sete graus, né? Se ele diz que é entre cento e cinco e cento e oito, então cento e sete tá entre os dois que ele fala. Então, a correta aí é a cento e sete, né? Que tá entre os cento e cinco graus e os cento e oito graus. Cento e oito e três, questão sete. Nomeia as retas da figura ao lado escrevendo a letra correspondente no local indicado. Para isso, considere que as letras R e S são paralelas. Então, o que são linhas paralelas? Retas paralelas? Uma do ladinho da outra, né? Retas paralelas. A reta U é perpendicular à reta T. Então, a letra U é perpendicular à letra T, certo? E a reta intersecta a reta R no ponto A. Então, como é que ficou? O quadradinho de cima fica o U e os três aqui da lateral, ó. Vamos lá. O S e o T, certo? Oitava. Observe os carrinhos a seguir. Ele mostra aí cinco fileiras de carrinhos, né? A que fração do total de carrinhos representa aqueles que estão contornados? Então, são quantos carrinhos no total? São trinta, certo? São trinta carrinhos. Quantos estão contornados? Onze carrinhos, certo? B. Que fração representa os carrinhos brancos? Item B. Que fração? São quantos carrinhos no total? Trinta. Quantos são os carrinhos brancos? Quatro. Moleza, né? No item C, do total de carrinhos, quantos correspondem a cinco quinze avos? Então, vamos lá. Cinco quinze. Né? O que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu total de carrinhos e dividir por quinze, ó. Certo? Que vai dar o quê? Dois. Esse dois aqui, eu vou multiplicar ele por cinco. Que vai dar o quê? Dois vezes cinco. Dez. Certo? Então, cinco quinze avos corresponde a dez carrinhos. Na outra bolinha, que é sete, dez. Sete décimos, né? Sete décimos. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o trinta, dividido por dez. Que dá igual a quem? Três. E vou pegar esse três e multiplicar por sete. Que dá igual a quem? Três vezes sete. Vinte e um. Certo? Vinte e um carrinhos. E o próximo, a próxima fração é três quintos. Então, vamos lá. Três quintos. Vou pegar. É trinta. Trinta dividido por cinco. Dá? Agora, assim. Certo? Tá certo? Três. Seis vezes três, dezoito. Então, são dezoito carrinhos. Então, concluímos aí a aula de hoje. Certo? Próxima aula, vamos continuar essa revisãozinha. Ok? Beijo.